E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Wolfenstein The New Order, pessoal. E é o seguinte, jovens, pra quem não se lembra, no último episódio a gente voltou pra Terra da Lua e tá um caos por aqui, eu acho que a gente tá perto do final do game. E aí eu acabei o último vídeo lá no topo desse fosso aqui, só que agora quando eu voltei, porque eu parei de jogar depois do último vídeo, eu voltei aqui embaixo. Então, vamos continuar a nossa totalmente excelente campanha nesse jogo fenomenal, né? Eu acho que eu vou ter que cortar isso aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha, já passei por um mini buraco ali, ó. Que isso? Que isso? Eu nem tive tempo de respirar. Que isso? Acabei de voltar com o jogo, jovens. Calma, gente, calma. Tô muito nervoso. Ai, ai, ai. Caraca, o que tá acontecendo? Eu tô levando tiro pra cacete, eu não sei da onde, gente. Será que esse helicóptero tá tirando em mim? Tá. Aí, ó, que beleza. Eu nem sei de onde eu tô levando tiro. É brincadeira isso, né, velho? Caraca, assim, nem volta no bagulho. Beleza, munição pra cacete, tem um colete ali, deixa eu ver se eu consigo pegar ele e um magic kit aqui. Tá, vamos ver por onde eu continuo? Talvez ele seja por aqui, né? Deixa eu ver, a portinha tá verde, a luzinha tá me indicando. Pessoal, lembrando que essa série só continua graças ao apoio de vocês, senhores. Então, se vocês estiverem gostando, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal, para muito mais conteúdo. Eu queria, desde já, agradecer o apoio de sempre, tá, galera? Se não fosse por vocês, de fato, a série não estaria sendo uma das melhores do canal. Eu acho que eu não vou conseguir pular aqui, mas vamos tentar de novo. É, não dá. Absolutamente tem uma parede invisível nesta bodega. Não é por ali, foi por ali que eu entrei. Ai, como eu adoro quando eu fico preso aqui no Wolfenstein, porque nada mostra o caminho certo, nada. Olha, ele tem colete. Não, dá pra pular aqui sim, jovens. Não, velho, não dá. Não é possível, eu tô perdendo life pra cacete. Aí, ó, não vai, gente. O que tá acontecendo? A escada tá quebrada, e pans. Ó, não consigo pular aqui, não consigo pular aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo, talvez daqui, ó. Vamos ver. Não, velho. Ué, como é que tem um colete lá em cima, velho? Ali, ó, tem um colete ali, mano. Que loucura. Mas não dá pra pular aqui, não. Aí, ó. Ou deixou alguma coisa pra trás, né? Não era pra ter vindo aqui ainda. Vamos voltar, pessoal. E, bom, vamos ver o que talvez tem que fazer aqui, né? Tem um helicóptero ali, ele atirou em mim. É em mim que ele tá atirando? Ah, é em mim mesmo? Bom, vamos pegar então aqui munição e vamos debulhar ele de tiro. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não tá aparecendo também, né? Que é isso? É, gente, eu tô bem confuso. Ah, tem um lança-granada, né? Lança-missão com essa bodega aqui. Eu só não posso cair. Aparecer aqui, ó. Oh, garoto. Agora você sentiu... Ah, errei. Boa! Aí, galera. Destruímos, ó. Ah, tinha um objetivo, né? Take out the helicopter. Eu não tinha visto. Beleza, então, pessoal. Agora sim, acho que a gente vai conseguir subir e continuar por aquele caminho que tava com uma... Com o caminho ali tampado, né, jovens? Vamos subindo então por aqui. Beleza. E agora aqui o capricho no salto que vai dar, ó. Ué, não deu ainda! Ah! Agora, agora eu não entendi mesmo. Agora eu desisto. Tinha certeza que ia ser isso. Quando eu subo aqui, vai, será? Ah! Não vai! Gente, não vai. Que loucura. Deve ter outra porta, então. Vamos voltar lá pra onde a gente tava. Duas vezes já que eu fui seco, hein? Temos alguns itens aqui. Ah, tem um elevador. Será que é o elevador? Não é o elevador. Não, não é. Não tem porta aqui. Deixa eu ver numa pita. Ah, eu achei o mapa do lugar. Olha que maneiro. Tá, meu objetivo de fato é subir. Pra onde? Eu não sei, né? Por ali foi por onde eu vim. Aqui o caminho tá todo cagado. Ué, galera. Será que aquela luz ali tem alguma coisa a ver? Ah, isso aqui é de recuperar... É de recarregar o laser dessa bodega aqui, né? Então agora o que eu vou ter que fazer é procurar um daqueles caminhos que tem... Tem aquelas travas de metal, né? Vamos ver assim. Pelo elevador, se não tem nada, não dá pra voltar. Então não pode ser por aqui, né? É, galera. Tá com cara de que é pela escada. Só que não tem lugar pra eu chegar aqui por essa escada. Ó, toda a rampa vai montadinha, bonitinha. Chegou aqui. Tem nada. Essa porta aqui não abre. E chega aqui e você cai. Não tá fazendo muito sentido, né, jovens? Até tem tipo caminho e tudo pra passar por ali, mas não tem nada. Não tem como passar daqui, não. Garrei. Garrei mesmo, jovens. O que será que tá acontecendo? Tentar dar um salto daqui. Não consegui de novo. Deixa eu descer. Gente, eu tô preso. Nunca fiquei tão preso nesse jogo, né? Vamos fazer uma subidinha aqui. Eu tô no terceiro andar. Agora aqui estou no quarto. Quinto. E impassável, né? Será que eu tenho que mandar um tiro em algum lugar por aqui? Não sei. Não. Ué. E pior que eu tô tomando dano, tá? Tô morrendo. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Ah, galera. Aqui. Ai. Beleza. Pô, eu só não entendi aquela escada até agora. Parece que os caras não terminaram o jogo. Que zoado. Filho da puta. Toma tiro na cara. Na cara. Cara. Nossa, o exército de cara que tem ali. Beleza. Matou. Beleza. Tamo muito assassino de nazista mesmo, né, velho? Puta, eu fiquei muito tempo desse vídeo preso. Que bosta. Mas beleza, né? Pelo menos agora a gente tá conseguindo aqui achar um caminho. Ou não, né? Estamos presos aqui de novo, pelo jeito, ó. Cara, que jogo maluco, né, velho? Aí, beleza. Achamos o ponto. É aqui. Opa, caí muito. Tá, era ali embaixo, mas não era pra descer tanto, né, velho? Descer até o fim da nossa vida, pessoal. Pessoal, lembrando, se vocês quiserem comprar este jogo e muitos outros jogos, o site que eu recomendo, a loja que eu recomendo, é a E-Virtual. O link tá aí na descrição. Foi, inclusive, onde eu peguei o meu Wolfenstein The New Order. Dá uma olhadinha por aqui. Será que eu tenho que descer mais ali? Tá com cara, né? Ali tá com cara de ser área jogável. Mas o jogo ia fazer um caminho mais óbvio, eu acredito. Não? Vamos ver. Ah, não. Cacete. Esse jogo tá me deixando preso toda hora, velho. Eu não tô gostando disso. Eu não gosto quando não fica claro o caminho que você tem que seguir, tá ligado? Ou você é livre pra seguir qualquer caminho, ou você tem um caminho pra seguir, cacete. Não pode ser meio a meio, assim. Vamos agachar aqui. E agora? Não é por ali. Foi dali que eu vim. Ó, tá mandando o pessoal não coletar os seus perten... Ah, aqui, ó. Sério, às vezes o bagulho não deixa muito claro de onde você tem que ir. Você fica aqui sofrendo. Ih, cara. Esses malucos aqui já são com mais armadura que os outros que eu tava enfrentando até agora. Aquele ali é um desses... Nossa, aquele ali é muito pentelho, mano. Caramba, tá foda. Peraí, vamos preparar aqui, ó. Ah, garoto. Essa arma é muito boa quando é pra pegar esses caras, véi. Esse cara vira choriço. Beleza, aqui mais uma portinha. Temos alguns capacetes, life. E vamos continuando. Será que é por aqui, por essa saída? É isso mesmo, ó. Ah, garoto. Muito bom, muito bom, pessoal. Estamos achando uma saída aqui por meio dessa bagunça que tá nesse pico. Eita. Nossa. Ih, campo aberto. Tá acontecendo alguma coisa, eu não tô ficando feliz com o barulho. Beleza, já tinha saído, então dane-se. Vai. Que isso? Mano. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho que derrotar esse negócio? Eu tenho que derrotar esse negócio? Ai, ai. Caraca, velho. O que que tá acontecendo? Como é que eu vou matar esse bicho? Ah, não tem como, jovens. O cara fica tirando essas metalhadoras. Ele deve ter um ponto fraco, mas eu não tô nem com cara de quem... De que vou conseguir achar. Ah, tem coisa pra recarregar aqui. Tá. Então é essa arma aqui que eu vou ter que usar, mano. Que loucura, velho. Esse bagulho. Tá, ele apontou outra metalhadora. Eu acho que talvez eu consiga derrubar essa metalhadora aí no tiro de laser, né? Isso, garoto. Conseguimos. Meu Deus. Tá, use o seu laser e atire no olho da bagaça. Eu tô tentando atirar naquela bodega ali. Ai, de novo. Será que é na hora que ele recarrega assim que eu tenho que mandar o tiro na cara do bagulho? Pelo menos eu achei uma partezinha aqui meio glitchada, né? Ah, bosta. Acabou a munição. Ah, cacete. Eu tive certeza que recarreguei o bagulho. Caralho, galera. Esse aqui deve ser o... Será que é o boss final? Ui, que loucura, velho. Vem, filha da mãe. Deixa ele abrir o olho de novo. Vamos ver. Ah, é isso mesmo, galera. Vamos ver. Olha que bagulho muito louco. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. O tamanho do pé do bicho. Cadê? Apontou ele pra mim, ó. Não apontou. Que raiva, jovens. O bagulho é muito difícil de matar. Até porque eu ainda não achei o esquema ainda. Aí, boa. Tá. É só no olho mesmo. Dá uma metade da dor, eu tenho só que correr. E dá o tiro de laser. Ai, ai. P***, agora é a hora que eu ia matar ele. Vem, escorno. Tira essa budega em mim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Abriu. Tá, ele falou que eu posso explodir esse negócio na cabeça do bicho. Beleza. Pegamos life. Deixa eu continuar aqui dando a volta no esgoto. E tem colete por aqui, ó. Ai, agora eu precisava atirar no olho dele. Acertei? Boa. Tá, então beleza. A gente tem que atirar primeiro no olho e depois nos mísseis, galera. Se liga, ó. Beleza, no olho. E agora nos mísseis, ó. Caraca, mano. O bicho é muito forte. Ah, eu preciso carregar. Ai, bosta. É agora que eu precisava, ó. Porcaria. Tem que esperar, então. Ó, já destruí duas, dois, dois negócios de mísseis dele. Então eu tenho que atirar no olho. Quando ele abrir os negócios de mísseis, eu atiro no negócio de mísseis. Beleza. Boa, garotos. Pegamos a manha de matar o bicho aqui. Caraca, foi na marra. Foi difícil, mas consegui, meu acho, hein. Espera, esse ângulo aqui é bom que ele não consegue me acertar com a metralhadora. Olha, ele vai abrir o olhinho. Maneiraço. Agora é só esperar aquela bagaça ali. Maneiro. Só falta mais dois desse negócio aí e já era. Beleza, vamos só levantar aqui e dar aquela olhadinha, né, jovens? E agora vamos lá. Tá faltando dois. Vai, 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 vai. Vai, bichão. Vai, vai, vai. Vai, bichão. Foi os dois? Não, não foi. Foi um só. Tudo bem. Vamos lá, recarrega o bagulho. Eu acho que agora vai ser o último tiro, hein, galera. E aí, não morreu? Ué? Ué? Entendi, entendi, entendi. Eu tenho que vir nessa hora aqui, atirar aqui, ó. Caraca, eu pensei que ele tinha acabado, mas não, eu preciso acertar o olho e depois eu atirar embaixo dele ali, ó. Mas eu preciso ser muito rápido. Não, sai, metralhadora, sai, metralhadora. Ai, que bosta. Puta, ferrou. Vou morrer se eu não ficar ligeiro aqui. Agora é a hora, vai, galera, vai, galera. Ah, não dá, mano, o que que é isso? O cara, ele fica muito longe, ele fecha essa bagaça e vai me dando tiro, ó, que bosta. Caraca, mano, o bagulho é muito difícil. Vamos procurar life colete aqui pelo esgoto. Caramba, velho. Caraca, galera, conseguimos. Vamos ver qual que é a cutscene agora. E aí? Capitão Los Capitlis, eu sei um pouco sobre você. Nós temos o mesmo nome, você e aí. William. Mas, você me chama a cara que eu tenho. Eu não gosto dele. É um homem feliz. Ok, mano, você vê? Não está certo em inglês. Sim, corretamente. Capitão, estamos em todo tipo de problemas aqui. Surpreta a ataque. Podemos enfrentar eles. Todos estão escutados. Eu estou na porta do rádio. Eles estão escutados. Agora eu coloco você no carro. Nós temos que dirigir! Estou indo ao Tau-Sitz Creek, Johnny Cowboy. Eu espero que venha para o tempo. Berlim. Come in, Berlim. O que é o seu status? Eu estou em um bad shape, Capitão. Eu estou em um tempo, mas não sei por muito tempo. O destino é todo mundo. Eu acho que seu amigo, Frau Engel, estava dirigindo o ataque. Deathshead deve ter promovido ela para o seu trabalho em campo de trabalho. Eu e Caroline. Estamos em um helicóptero. Trabalhados aqui. Completamente envolvido. Muito caos. Se inscreveram. Engelos! Se inscreveram. Se inscreveram. Se inscreveram. E ativem todos nós. E apenas um tempo. Esquisito. Irmãs! Não, 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 não... Eu me desculpe, Anya. Eu não queria que você pudesse ver a mosquito em dawn. Não queria que você leve lá. Não! Isso... Mãe! Caraca, galera. Olha o nível que ficou essa loucura agora. Puta, nosso brother ali morreu. Olha o grandão, vai ficar maluco, mano. Que bosta, pessoal. Bom, galera, então é assim. Ai, 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 ai. Esconde, grandão, esconde. Ali, ó. Já era, mano. Caraca, pessoal, detalhe que a Anya foi capturada, né? Olha que bosta. Pessoal, então é aqui que vamos finalizando mais esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa série que está ficando cada vez melhor. E eu espero vocês também no próximo episódio. Muito obrigado por deixarem o vídeo até aqui e estarem deixando sua avaliação agora. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife, pessoal. Até lá. E valeu!